Fala pessoal, ligado no Motu, Rafael Mioto aqui na área e olha essa moto, gente, Himalayan 450, novo modelo da Royal Infield, não foi publicado oficialmente pela marca, nem esse nome, né, isso vem vindo aí de informações de bastidores, de informações da mídia indiana, mas na mesma semana que a Triumph mostrou seus modelos 400, feitos em parceria com a Bajaj, esse teaser aí tá rolando nas redes sociais, ele foi publicado por um piloto indiano, Santosh, o cara manda muito, olha o que ele consegue fazer com essa moto, e a gente tá vendo aí que esse modelo, então, ele deve tá com um patamar off-road muito maior do que a gente tá acostumado na Himalayan atual, pelo que dá pra ver, a moto vai ter suspensão dianteira invertida, motor com refrigeração líquida, o painel também a gente já mostrou aí que deve ser o mais avançado das motos da Royal Infield, e o que tão falando lá as mídias indianas, né, o pessoal lá do mercado local, é que essa moto realmente pode chegar até 40 cavalos de potência, então, realmente, é um outro patamar para a Royal Infield, vai ser o modelo mais moderno já feito pela Royal Infield. Pessoal, curtiu esse vídeo, então, deixa o like aí, segue a gente no Instagram e nas outras redes sociais, pra ficar bem informado, você já sabe, né, acompanhe o Motul!